Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 22 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa, segunda-feira, primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos, que viviam na Judéia, souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido, eu estava na cidade de Jope, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão, vi uma coisa parecida com uma grande toalha aqui, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, matecone. Eu respondi, de modo nenhum, senhor. Por que jamais entrou coisa profana e impura na minha boca? A voz me disse pela segunda vez, não chames impuro que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo, também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e desejo o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.